Charly, o que você tá fazendo aqui? Por que desligou o celular? Dez segundos. Tô no cinema, não posso deixar o celular ligado. Mas e você? O que você tá fazendo aqui? Desculpa, você tá atrapalhando o filme. Dez segundos. Charly, o programa tá começando. Eita, como assim? Por que você me disse antes? Eu tava tentando, né? Licencinha, licencinha. Opa, desculpa aí. Dá licença, querido. Obrigado. Luzes, câmera, ação! Adivinha qual é o tema de hoje? Xalalás, música para a sétima arte. O cinema... Mais um, mais um, mais perto, mais perto, menos um, menos um, mais longe, mais longe. A luz do set se acende. Mais câmera, ação! Não importa o tema. O escurinho do cinema. Cinema, o cinema, o cinema, o cinema, o cinema, o cinema de cinema. Suspense, aventura musical. Drama, romance, policial. Humor, fantasia, animação. Cinema é muita emoção. Engraço, postrova ou pipoca. Óculos, treinta e são de explosão. Legendado ou dublado. O cinema é diversão. Cinema, o cinema, o cinema, o cinema, o cinema, o cinema, o cinema de cinema. Mas que cheirinho gostoso de... De... Pipoca! Oiê! Que divertido estar aqui! Que animada! E como a gente ia falar de cinema sem falar de você? Esse grande e crocante ícone do cinema. Obrigada, Tcholly. Eu adoro lugares divertidos. Cinemas, parques, circo, o seu programa. Só não sei porque não me levam pra shows de música. Ah, deve ser porque não dá pra ficar dançando com um saquinho de pipoca, né? Ia cair tudo pra fora, sabe? Não é bom, não? Ah, deve ser por isso. E quer saber? O cinema é o lugar mais legal de todos mesmo. Eu, por exemplo, queria ser pipoca, sabia? Imagina só assistir todos os filmes do mundo. É, e nenhum até o final. É que o pacote de pipoca sempre acaba antes do final do filme. Ixi, eu não tinha pensado nisso. É, melhor ser carneiro mesmo, então. Ei, vem cá, como é que foi sua infância? Ah, infância de pipoca é ser grão de milho. É divertido. A gente fica bem juntinho até virar pipoca. Ah, sei. E como que isso acontece? Da gente virar pipoca? É, você fica brava e tipo, bum, estoura? Ou fica pulando sem parar até virar pipoca? Não, é que no calor a água dentro do nosso grão de milho vira vapor, rompe a casca e pum, me faz virar pipoca. Parece legal. É muito legal. Então se prepare, porque vem mais diversão por aqui. Xalalás, música pra nossa brincadeira, por favor. Pipoca, nós vamos brincar de sonorizar cenas de cinema. Opa, tipo efeitos especiais? Isso, e já vou avisando que eu sou bom nisso. Vai, telão. Cavalos galopando. Ixi, som de cavalo galopando, é... Ahá. Ficou perfeito. Ponto da pipoca. Agora é a opção das asas dos pássaros. Ah, meu carneirense, como é que a gente vai fazer isso agora? Não. Esse não. Mas o que esse guarda-chuva tá fazendo aberto aqui desse jeito? Hum, não fecha. Ponto do Charlie. Aleco, eu sou bom nisso mesmo? Quem diria? O próximo é chuva. Som de chuva. Ixi, começou a chover. Sou eu, Charlie. Não sou nuvem, mas tô fazendo chover. Ponto da pipoca. Puxa. Coisa 1 pra mim. Vitória da pipoca. Como assim, vitória da pipoca? Eu quero minha revanche. Vamos brincar mais um pouco. Vamos, eu adoro brincar, vamos brincar. É que, Charlie, não dá tempo. Só mais um pouquinho, 10 segundos. Deixa, vai. Não dá, Charlie. Corta, corta, corta. Xa-la-lá, xa-la-lá, xa-la-lá Sabe o entrevistador de coisa Xa-la-lá, xa-la-lá, xa-la-lá Xa-la-lá, xa-la-lá, xa-la-lá Tchau, tchau.